FUMAÇA! FUMAÇA! Cadê um doar? Ah, tem três fundo do BK, tem três fundo do BK. FUMAÇA! Cadê um doar? Bomba plantada na base B! Fogo no buraco! FUMAÇA! Quatrocentos! Explamação acensa! Grade 1! Saiu no ruo! Saiu no ruo! Saiu no ruo! Um do BK! FUMAÇA! Granada de fumaça! Missão cumprida! Caralho, o cara me deu capa peito ainda, cara. Outro tá saindo lá. Granada de fumaça! Plantas na ar! Granada! Descobrida! Não, quando é conta dos outros? Por mais que você vendeu faz um dia... Não é a mesma coisa de quando é sua, né? Pielo, então não é o BK não. Não eu tenho vontade de fazer o banheiro aqui. Tem que ficar o banheiro aqui. Descobrida! Existe! o que foi eu falei esse jogo na marra que que houve eu cheguei eu cheguei para conhecer um programador para ele programar um hacker só para derrubar sala eu não ia deixar mais ninguém jogar esse jogo eu ia derrubar todas as áreas do jogo olha mano eu ia fazer o jogo na marra não é tão chutado cara tipo o jogo é ruim shopping lá na casa do caralho de todo mundo mano porra eu não tenho grana eu ia comprar vps cara eu ia ficar dentro do jogo 24 horas por dia e jogo ia ficar injogável tomar no cu cara eu ainda acho engraçado cara eu acho incrível como tem vagabundo que quer ser profissional nessa merda cara o cara deve ter nascido pelo cu cara fracassado eu queria ser profissional com isso aqui cara nem 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 o que é profissional que isso aqui ser mais profissional com isso aqui cara e o cara tá lá jogando o campo mas tem sempre no dm porra tô revoltado cara tô revoltado Leão do Zabafo ai o cara tá revoltado maneiro tá não mano eu eu passo qualquer dia eu tilto pior que isso aí ainda velho qualquer dia o dia inteiro mano nós não se estressa eu venho com essa porra aqui pra me estressar cara por causa de 30 reais 30 reais que eu vou comprar um lanche vou comer o dinheiro e vou acabar agora você sabe por que que eu quero parar de fazer uma joga oi falei que não manda de ajuda na moral mano FUMAÇA FOGO NO BURACO Minha sanidade mental já foi embora eu tô bomzinho eu que saí voltinho com o bolinho granada de fumaça Maravilha mas sério eu não tenho mais sanidade mental não velho só continuar velho cara eu tô cheio de conta mito cara na hora que eu botar essa aqui mito não vai me dar alívio vai me dar desprezo um fundo eu vou ter que jogar mais ainda tá ligado Caralho veteu o rei de vasso Cuidado com a Bang é filha uma puta ainda que caralho eu fico no Facebook só vejo nego postando camp um ST não sei o que um ST não sei o que lá caralho não é possível cara 30 camp no crossfire 2022 com um servidor cheio não cheio não né metade do servidor e três canal cheio zero com o rico é todo mundo rico aí eu ganho tanto por mim aí eu ganho tanto por mim é todo mundo milionário cara e o cara passou o dia inteiro sentado no cucu jogando no crossfire é todo mundo rico todo mundo tem carro moto mansão mulher ó ó no crossfire não tem nego virgem não tem pobre não tem nego que andar pé é outro patamar de jogo mano nem certo é incrível cara é incrível quer ficar rico joga fora mano é automaticamente é uma benção baixou o João caixinho na sua conta acabou não o caralho que ódio cara calma calma cheguei para te ajudar se nós entrosar com o Joãozinho 1 2 3 vai o cara falar que é dentista ganha 20 mil o cara vai mostrar a conta com 5 mil na conta com 4 filhos a mulher deve estar na esquina para bancar a casa não é possível é cara aqui o dia inteiro jogando na conta para bancar o filho é o bolso família mano é só se for isso mesmo procurando o zp mais barato que a z8 portal dos créditos lá você encontra qualquer pacote de zp com o melhor valor lembrando que quanto maior for o valor de sua compra mais desconto você irá receber com o meu cupom então acesse a descrição é o júlio só tem júlio só tem júlio só tem júlio só né o granada de fumaça negativo é o contrário e aí 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 Eu percebi que o jogo tava uma varda quando a gente jogou contra aquele cara. O cara no Platina mandou. Já fui daí. Conta cá por mês e sou empresário. O cara lá jogando no Platina. Beleza, então, mano. Tinha comprado a conta, menino. Tem muito ver, tá aí, doutor Espreche? Doutor Espreche. Tá escrito lá, velho. Embaixo. Só você mandar um e-mail pra ele. Ele te responde. Dez minutos, cara. Responde e-mail lá, velho. Cuidei ter um tiro. Tirei uns rendos. Tirei 28 com dois tiros dele. Dele de... Tirei um tiro. 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 Ah, eu te pedi detalhe. Fogo no buraco. Fumaça. Fumaça. Fale no voo. Bandido. Também. Verdade, mano. Rico, bandido. E nego com... Ganada! Tudo já feito, já. Caralho, essa... Essa M4 é muito proxa, velho. Muito... É, já é um fireball todo mundo, velho. Vestiário, mano. Vestiário. Pelo menos uns três no vestiário. Caralho, eu tô rindo tanto aqui, velho. Tô nem concentrado pra jogar. Tirei um tiro, cara. Tirei um tiro. Tem praça, cara. Tem praça aqui. Tem que pôr o cara falar, troca tiro na vida real. Tá de troca comigo aqui. Fire in the hall. Flashbomb. Matei três, roubei cinco, sete CP, dez camp. Flashbomb. 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 Ah, por que que... Ah, por que 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 aconteceu isso aí do nada? Ah, por que só tem idiota jogando isso aqui, cara. Ninguém aqui vale minha confiança. Olha a fumaça! Flashbomb. Granada! Ah, cara. Tem cala, cara. Tem cala. Mano, porra, vai... Caralho, cara. Esse W2 é uma merda, mano. Eu não consigo dar... W2 não, hein. É o... É o jogo, mesmo. W2. Cara, eu não consigo dar... Da... Da F3, não, cara. Não dá pra botar o chat do time, não. Ah, isso daí é bug do jogo, mesmo. Acontece comigo também. Abre o... Abre o bagulho do áudio. Headshot! Waha! Cara, tem uma vez que bugou meu mouse, cara. Tipo, o mouse dava o botão direito, mas não tava dando esquerda. Eu tive que sair e entrar na sala. Mas no próximo round, já desbuga, já. O Blobão Risk venceu esse... Também cancelou. Primeira vez de vocês contrai no site, gente. Granada! Vai! 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 Fogo no buraco! Fogo no buraco! Cuidado com os teus olhos! Flash! Caralho... Não tá nada feliz, hein. Flash! Eu é feliz jogando outro jogo, mano. Nós joga... Cara, nós joga Banco Imobiliário e nós dá risada. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Nós dá risada jogando Banco Imobiliário, cara. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver... Vamos ver. Vamos ver. Você não vai rever. Vamos ver. Olha só... Vamos ver... Obrigado.